Graças a Deus, sempre a graça a Deus. Vocês serão afortunados no mês que agora está a dar início com o rituário trazido por nós, o rituário de encerramento dos corpos, corpo encerrado, como dizem, para que cada um consiga despertar a mente, o coração, consiga se purificar das tristezas, dos erros, que cada um consiga se despertar realmente na missão que tem que cumprir. O sétimo trabalho trazido, onde a unção espiritual se une para justamente trazer esse equilíbrio, essa ajuda. Alguns desasteiros vão pedir para fazer o trabalho, nós vamos pedir para que tu espere um pouco, não se sinta arrogado, não se sinta entristecido, é apenas que teu estado vibracional não condiz com a força que é esse trabalho, para que tu possa se equilibrar. Como a palestrante disse, algumas pessoas embarassadas, doentadas da mente, do corpo físico, não vão poder fazer. Por quê? Como nós dissemos, é uma energia muito poderosa. E, se de repente, for fazer o início do trabalho, essa energia ficará condensada, vai te trazer muito desequilíbrio, muitas dores, muitas perturbações. presto posto que, aqueles que com de verdade querem aprender, evoluir, crescer, abrir a mente, vão conseguir enxergar as respostas muito mais rápida. Entenderão que muitas coisas que os teres estão a enfrentar, só depende de uma boa iniciativa, e de um bom direcionamento, para que tu consiga aquilo que tu deseja e quer. Muitos, antes mesmo do problema acontecer, colocam já empecilhos gigantescos, como incapacidade, medo, incerteza, de que vão conseguir aquilo que desejam. Se tu não acreditar em ti, quem é que vai acreditar? Nenhuma resposta cai do céu da terra. Toda resposta tem que ser alimentada pela tua fé, pelo que o teu coração disposto está. Aí aqueles encontram a fé, o milagro, e começam a entender que só depende de si. Nós abrimos as portas, nós ajudamos, mas além disso tudo, o mais importante é tu se ajudar. Faça sua reforma íntima, durante a extensão completa do trabalho que vai ser feito, se abstenha de álcool, sexo, comeres carnes, medite, abre mão daquilo que tu mais desejas, que tu vai ver a resposta chegar. Tu quer a cura física? Ela vem. Tu quer um trabalho? Ela vem. Tu quer ter paz na tua casa? A paz vai vir. Basta tu, com sinceridade, no propósito, tu fazer. Muito tempo atrás, aqueles que não têm muito desseguimento, ou até mesmo conhecimento, o que eles faziam? Maculavam o corpo físico, penitência, em propósito de alguma coisa. O que é isso? Abrir mão, sacrementar aquilo que desejo, para alcançar o adiante. O que nós vamos fazer? A mesma coisa. Abrir mão das vaidades, dos desejos, colocar no nosso punho, uma linha, um barbante, para que possa simbolizar essa amarração, e com o sétimo dia passado, será sacado isto, e queimado lá o fogo, para que tu consigas aquilo que tu queres. O vaso canóprico vai abrir a tua mente, vai intuir os seres, de bom e de ruim. Mas observe, tu não é um super espírito, tu não é um super herói. Não desafie o mal, porque quando tu desafia o mal, tu perde. Por mais proteção que tu tenha, seja equilibrado, pudente, observe o que sai da tua boca, o que vem a teus ouvidos, para que tu não caia nas armadilhas. Vigie, ore, ore, vigie. Faça as preces conforme indicado, para que tu siga adiante, no propósito que tu deseja e quer. é um ritual personalíssimo, para os teus. Se tu queres estender essa energia dentro do teu lar, acendo na vela cigana, na vela dos caboclos lá, peça pelos teus, vai espargiando água fluidificada lá, vai fazendo prece, para que essa energia de amor contagie todos, porque tu está a ser o exemplo. Tu está sendo a força motriz que está direcionando todos os outros. Mesmo a distâncias, mesmo que tu não tenha identificado a pessoa presencialmente na tua vida, tu pode à distância mentalizar e mandar essas forças. Energia de amor. O impossível tu pode conseguir. Impossível é para os homens que não têm fé, que não acreditam. Se tu acredita, garanto que tu vai alcançar o que tu desejas. Peça de verdade. Lembra? Hoje é sábado. O sábado do Senhor. Só existe um Senhor. Deus. Nada mais. Tudo que vem fora de Deus não se sustenta. Morre. Pode durar um pouco tempo. Mas Deus é eterno. Como você também é. O teu Espírito é eterno. Por quê? É obra de Deus. Prestuposto que Deus, com a sua infinita bondade, dá o livre-habito para cada um conduzir como queres. Cada um será responsabilizado através das condutas que fizeram, sejam boas ou ruins. e todos nós aqui, encarnados e desencarnados, estamos colhendo aquilo que fizemos, projetamos e desenvolvemos durante toda a nossa trajetória. Tu pode mudar essa trajetória. Tu pode mudar essa trajetória. Hoje é um bom começo. Como todos os dias tem uma oportunidade lançada para que tu aprenda, para que tu aprenda, para que tu evolua, para que você cresça como espíritos em paz, em paz, sem se contaminar com a tristeza humana, com a baixa vibração que o planeta está enfrentando, com toda essa tristeza, dificuldades em querer, dividir um poder falso. Porque Deus não vem para trazer poder apenas. Deus vem para te ensinar a ser feliz e observar as pequenas coisas na vida, como o nascimento do sol, o entardecer da noite, a luna, o perfume, a alegria em viver. Isto é Deus. Isto não depende dos homens. Isto só depende dele. E cada um de los seres foram feitos a imagem de Dios perfeitamente. Cuide-te. Aproveite a oportunidade. Mês sete. Mês do refazimento. O mês da proteção. Aqueles que quiserem encerrar os corpos, só pedir aos guias. Nós não vamos oferecer a ninguém. Se tu quiser, peça. Que nós vamos avaliar um por um para que possam obter o início do ritual. compreenderam? Alguna dúvida? Sejam todos felizes. Sejam todos bem-vindos à casa de Nossa Senhora. Lá cá. Nenhuma puerta material vai se cerrar. A casa de Deus está plasmada no céu da terra. Esta casa. Os guias estão passando por vocês. Cirurgiando, cuidando, limpando cada um. Silencia sua alma. Este momento é para vocês. Só de vocês. Não se preocupe com as filas. Não se preocupe se está indo rápido ou demorando demais. Se tu é o primeiro ou se tu é o último. É o momento para você. E quando os assuntos são de Deus, não tenham pressa. porque se a pressa está no teu coração é porque as sombras que querem te tirar daqui de dentro para voltar a vampirizá-los de novo. Quanto mais tempo numa casa espiritual tu fica, numa igreja, num templo de religião, é justamente para que o trabalho seja feito e tu se liberte de qualquer mal que venha te perseguir. ou o mal que tu trouxe para que esse também seja ajudado. Isso é caridade. Isso é fazer o bem. Faça a tua prece do teu jeito. Converse com teu anjo guardião, com os guias que te acompanham. Peça por aqueles que partiram pelo teu padre, tua madre, teu companheiro, teu desafeto. Peça para que esse ritual de amor se transfiram a todos, apenas alimentado por um só sentimento. Amor. Que Deus bendiga.